E aí meus amores, tudo bem com vocês? Tá tudo certo aí? Então tá beleza. E no vídeo de hoje eu trouxe looks no provador da C&A. A loja estava recheada com várias peças novas, muita coisa linda, gente. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa muito, muito like aí no início do vídeo porque aí você me ajuda aqui na divulgação do canal. Se inscreva também aqui pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu trago e ative também as notificações, gente, porque aí toda vez que eu vier aqui o YouTube vai te lembrar que tem vídeo novo aqui no canal. Vou deixar aqui no box de informação o link de tudo. E agora, gente, o que a gente tem? Uma novidade, coisa boa pra vocês. A gente tem desconto agora no site através do meu código de consultora lá da C&A. Eu consegui, gente, olha que maravilha, mais uma conquista aqui pro canal. Comprando através desse link, você me ajuda aqui também a manter o canal. E com isso você vai ter o quê? Desconto usando o meu código aqui de consultora, tá bom? Que é o Fran Barreto, gente. Lembre, toda vez que vocês comprarem na C&A, coloca lá o Fran Barreto que vocês vão ter 10% de desconto, tanto no app quanto no site, tá bom? Então vamos deixar de blá blá blá. Se vocês quiserem saber quais foram os looks escolhidos aí por mim no provador de hoje, continue assistindo o vídeo e roda a vinheta. Primeiro look do provador é esse vestido com a estampa xadrez vichy, que é o queridinho agora das fashionistas. Tem também aplicação de bordados aí florais, garantindo mais delicadeza a peça. Tem esses recortes que formam os franzidos e o caimento dele solto. Oferece bastante mobilidade e conforto. Possui essa gola de camisa e fechamento com botões. As mangas são longas e também possui fechamento ali com os botõezinhos no punho. Gente, eu amei esse vestido, ele é muito lindo. Eu peguei o tamanho G dele pra ficar bem soltinho, eu também sou alta, sabe? E, gente, ele está na promoção. Ele está por R$ 89,00. O preço dele era R$ 149,90. Tá valendo muito a pena. Ele com uma botinha aí de cano curto, um coturno, gente, vai ficar perfeito. Dá pra jogar também uma jaquetinha por cima. E pros diazinhos com a temperatura mais amena, você coloca um tenizinho branco, gente, que você vai ficar assim perfeita. Eu amei demais, gente. Ele é muito lindo mesmo. Esses bordados foi um diferencial muito grande na peça. E ele também tem esse babado aí no barrado. Achei ele muito confortável e super estiloso. Agora eu trouxe um conjunto, gente, que vende separadamente, tá? Eu amei esses tons. E vai ser uma tendência fortíssima. Na verdade, já veio no verão de 2021 e vai continuar em 2022, que são os tons quente color. E nessas listras, gente, ele está perfeito. Eu amei demais. O modelo é alfaiataria, esse shortinho com essas pregas frontais. O caimento dele é bem soltinho. Ele também tem esse zíper aí frontal e fechamento com botão. E notem que o botãozinho, ele é de madeira, sabe? Com essa pegada mais rústica. Gente, eu amei demais esse conjunto. Super alegre. Carinha do verão, né? Lindo. O comprimento dele é croppedzinho, gente. Mas, ó, não aparece nada da barriga. Porque a cintura do shortinho é bem alto. E a manga dele é mais compridinha. O tecido dele é algodão. É uma mistura, gente. De algodão, linho e viscose. O tamanho que eu peguei da bermudinha foi 42. E da blusa foi M. O preço da bermuda é R$114,99. E da blusa R$99,99. Gente, lembrando que com o código de consultora, vocês têm 10% de desconto. Tanto no app e no site, tá? Então, aproveitem. Porque está valendo super a pena. Olha que lindo, gente. Esse conjunto eu amei, vestiu super bem. Vou mostrar pra vocês também a parte de trás dele. Ele ficou bem certinho, ó. Ficou perfeito esse tamanho. Eu adorei. Gente, eu trouxe outro look pra vocês verem. Com a mesma blusa. Só que a parte de baixo com uma saia estampada floral. Eu fiz um mix de estampa e amei, gente. Por falar em amar, olha esta saia com esse recorte na cintura. Ela é bem linda. Ela tem esse babado Três Marias. E a estampa, gente, maravilhosa. Aí, eu já troquei a blusa. Coloquei o cropped azulzinho ali. Que tem os tons na saia, né? Você pode colocar qualquer outra cor de cropped. Inclusive, tinha outras cores também lá na loja. Olha que lindo, gente. Super diferente. Vestiu super bem. O tamanho que eu peguei dessa saia foi 40. Ficou bem certinho ali. Eu tô mostrando pra vocês que ela ficou um pouquinho transparente. Mas aí, você pode colocar uma calcinha cor da pele. Eu tava com uma calcinha estampada. Por isso que apareceu. O tecido dela é viscose. E o preço dela é R$ 159,99. O cropped, gente. Eu achei a coisa mais linda. Esse tonzinho de azul. E ele tem esse franzidinho ali na frente. O tamanho que eu peguei dele foi M. E o preço dele é R$ 89,99. Uma graça, gente. Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei de novo a bermudinha pra vocês verem. Que por mais que você tenha o conjunto. Se você optar em comprar as duas peças juntas. Você pode versatilizar com o seu guarda-roupa. Tá vendo? Os tons da bermuda. Tem amarelo, tem rosa. Você pode mudar os tons de cropped. E você já faz um outro look. Por isso que eu amo o conjunto. Além de você usar as duas peças juntas. Você tem como conjugar com diversas outras possibilidades de roupas que você tem no seu guarda-roupa. E olha que tons de lindos, gente. A cara do verão. Bem alegre. Bem divertida. E o que é este vestido, galera? Sério. Eu fiquei encantadíssima com ele. Primeiro, caiu como uma luva. Vestiu super bem. Uns tons maravilhosos. E com a estampa xadrez Vichy. Que vai continuar. Chegou com tudo em 2021. E vai continuar, gente. Em 2022. Ele tem esse recorte no busto. Nessa parte superior. É bem ajustadinho. A manguinha dele é curta e bufante. Tem esse elásticozinho. Se você quiser, você pode colocar também ombro a ombro. Eu amei esse modelinho, gente. Tem aquele decote princesa. Tem essa aplicação de lastex na parte posterior dele. Na parte de trás. Que dá aquela esticadinha. Amei o comprimento. O tamanho que eu peguei foi o 40. E o preço dele, gente. É R$159,90. Ele também tem outro tom. Que é o tonzinho rosa. Pastel também, gente. Que tá vindo com tudo. Esses tons pastéis. Eu amei. A próxima proposta de look. Também com essa pegada aí. De tons pastéis. Eu amei essa composição. Essa mistura de cores. Gente, eu fiquei chocada. Como a CEA já tá com bastante informação. Né? Do que vai vir aí no verão de 2022. Que são esses tons. Candy cola. Essa mistura de cores. Mostrando aí pra vocês a Muscle Tea. O caimento dela é bem soltinho no corpo. Proporciona assim conforto, sabe? O decote arredondado. E tem ombreiras embutidas. O tamanho que eu peguei dela foi M. E o preço é R$89,99. E aí eu joguei o tricô por cima. Nesse tom de lilás. Que eu acho que super hornou ali com a pantalona. Tem outras opções de cores no site. E o tamanho que eu peguei dele foi P. E o preço dele é R$119,99. O tamanho da pantalona foi R$40. E o preço dela R$139,99. Gente, eu amei essa pantalona. Porque ela tem assim. Um shape bem soltinho no quadril. A cintura dela tem elástico. Que deixa assim super confortável. E também tem gente. Um cordãozinho de ajuste. Aí eu tô mostrando pra vocês a parte de trás. Gente, é aquele look conf. Que vai continuar também no verão de 2022. Que traz essa junção dos looks estilosos e elegantes com conforto. Agora vamos para um look que é a combinação perfeita. É o queridinho da geração Z, né? Que é a calça wide leg com cardigan, gente. Twin set. O antigo twin set. Eu amei essa calça. Porque ela tem um diferencial ali na barra. Tem esse acabamento aí com uma fenda. Eu achei ela linda. A cintura dela é média. Ela não é aquela calça de cintura alta. Tem esses bolsinhos, ó. Na parte de trás. Eu achei que vestiu super bem. O tamanho que eu peguei dela foi R$ 42. E o preço, gente, super ok. R$ 119,99. Achei o preço bem bacana. E aí eu coloquei com esse conjuntinho, gente. Que é uma gracinha. Nessa estampa xadrez vestir. É de tricôzinho. As duas peças. Tanto o cropped quanto o cardigan. A manguinha do cardigan é de 3 quartos. Ambos os tamanhos foram G. E tem outras cores disponíveis no site. Se eu não me engano. É azul e rosa. Vídeo finalizado. Me diga aqui embaixo nos comentários. Qual foi o look que vocês mais gostaram. Lembrando, gente. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Para vocês não perderem nenhum conteúdo, tá bom? Dê muito, muito like nesse vídeo. E é isso, gente. Muito obrigada por me assistir. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.